Fala pessoal antenados ao nosso canal, vamos lá, hoje estamos aqui, diante dela, um dos carros mais emblemáticos da nova era, criada, fabricada pela Jeep, estamos aqui diante do Jeep Compass, né, esse aqui é uma versão 1.3 2022, o carro é simplesmente fenomenal, tá, vou falar que nós estamos diante de um dos melhores Jeeps já fabricados, por quê? Porque bem diferente do mundo moderno de hoje, até vou ligar ali que é para mostrar para vocês aqui a interna desse Jeep maravilhoso aqui, bem diferente dos projetos que a gente avalia aqui, né, de carros de primeira linha e tudo mais, aqui nós estamos diante de exatamente um carro, que não é o porta-voz da empresa, né, vamos ser bem claro que a Cherokee é o carro, é o carro da Jeep, tá, o grande Cherokee, ele é o carro premium fabricado pela marca. Depois aqui, depois veio muitos outros carros, né, a gente está fazendo um papo meio solto aqui, e aí depois, lá eu vou mostrar para vocês a externa do carro, a hora que a gente está devolvendo o carro para os proprietários e lá a gente vai mostrar a externa do carro, mas aqui, ó, esse é um carro que ele tem, ele é um SUV de grande porte, pode-se dizer, é médio porte ou para grande porte, alguma coisa assim, podemos dizer, lá não tem, tá bonito, ó, vai chover. Nós estamos aqui diante de um carro que tem um acabamento de luxo, tá, isso aqui é o que impressiona, tá, é um carro com acabamento refinado e de luxo, isso é muito raro, se tratando dos nossos dias de hoje, isso é muito raro. Por que que eu falo para vocês? Temos aqui, ó, uma construção de um painel, ó, esse volante todo de couro, tá, uma pegada de couro, aqui, ele tem um simulador de couro também, mas uma pegada do volante absurda de foda aqui, tá, deixa acontecer alguma coisa aí, inclusive tem outro jipe aqui fora, provavelmente teve aqui, ó, alguém foi atropelado aqui, mas enfim, seguimos aqui. O carro, ele tem a mais alta tecnologia de painel aqui, temos um painel ali dentro, ó, LED, tá, como estou dando informações do carro, de tudo de consumo, de tudo que você imaginar, tá, é, um multimídia enorme, acho que se não me engano é 13 polegadas essa bexiga aqui, enorme, com CarPlay via Bluetooth e tudo que tem de mais alta tecnologia, tá aqui nesse bichão. É ar-condicionado, você controla por ali, por mais que eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto, e tem também os controles de ar, tudo por aqui também, tá, cara, olha esse painelzinho que da hora, olha esse console central aqui, ó, cara, é tudo muito bem construído. Detalhe, aqui, ó, não é um soft touch normal, ó, que é um soft touch com acabamento em couro, meu parceiro, e não é a parte do motorista, é o painel inteiro assim, tá, então, isso é muito raro, gente, é muito raro. Aqui nós temos um black piano, o acabamento aqui, ó, isso aqui, não sei, eu acho que é um vinil, alguma coisa assim, não é um plástico qualquer, tá, aqui é, aqui você vê pouco acabamento em plástico, aqui até essa parte interna aqui tem um plástico reforçado, a porta lateral, pra você ter ideia, ó, aqui é um soft touch, tá, aqui tem um material bem bonito, as maçanetas são de ferro, aqui, ó, couro, cara, é sério, isso aqui é muito raro, tá, sem falar, isso aqui vamos, acabamos de falar de acabamento, agora vamos ser claro, o desempenho desse carro, ó, presta atenção, vou botar aqui no velocímetro, aqui, pra vocês verem, de um modo mais, mais robusto aqui, ó, o velocímetro dele, tá vendo que tá marcando ali, ó, 30 por hora, eu vou sair aqui, ó, de zero aqui, e vamos lá. Cara, olha a puxada desse carro, sério, eu analisando aqui, você viu que deu aqui uns 400 segundos, né, e já deu praticamente 80 por hora, eu acredito que ele faça uns 8 segundos, o motor 1.3, tá, 1.3 desse carro aqui, é, 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 ó, estamos aqui, ó, o modelo dela aqui, ó, pra vocês verem, porque eu não tô mentindo, ó, é um Longitude 1.3 2012, 2022, gasolina e etonal, cara, é fenomenal, tá, fenomenal, Jeep Compass, é um carro muito bom, um desempenho absurdo, é, é um carro que eu, eu recomendo sempre que eu vou falar, eu acho que até a gente fez um teste já na Renegade aqui, eu recomendo, é, a Renegade depende do seu modelo ali, a mais lentinha, flex, eu não recomendo, mas a versão turbo dela é boa, tá, esse carro é foda, é muito bom, e eu vou mostrar pra vocês, a externa deles, pra você entender, o porquê que esse carro aqui, eu coloco ele nos nossos critérios, vou fazer um abastecimento agora, né, que a gente pegou pela Localiza, a gente costuma devolver o carro certinho, pra eles, tá, vamos lá.